Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Um excelente sábado pra todos nós, uma semana diferente, né? Sem o jogo do Furacão no final de semana, teve na sexta e vai ser a base do meu vídeo, afinal a gente vai voltar a falar sobre tática aqui. Vocês gostaram muito do vídeo que eu fiz analisando alguns pontos do jogo contra o Metropolitanos, desse novo Atlético, as ideias do Antônio. Então se vocês gostaram, a gente segue o caminho. Então pode ter certeza que cada opiniãozinha que vocês deixam aqui é lida e é levada em consideração por mim. Às vezes eu acho que não vale a pena seguir, às vezes eu acho que vale a pena seguir. Então como muita gente gostou do vídeo falando de entrelinhas, falando de triângulos, falando dos lançamentos, eu acho que vale a pena a gente seguir fazendo pelo menos um vídeo de tática na semana, depois de cada jogo. Cada jogo tem uma bagagem tática, tem uma história a ser contada. E esse jogo contra o Paraná não foi diferente, afinal foi um jogo que o Atlético teve certa dificuldade, não era um time recheado das principais peças do time de aspirantes, precisa ser levado em consideração também. Mas eu vou falar especialmente de Jaime Alvarado, um jogador que tem como o campeonato paranaense a oportunidade de permanecer no Atlético. Acho legal a gente dar uma contextualizada na carreira do Alvarado, que é um jogador de potencial, é um jogador de talento, é um jogador de seleção colombiana, ele é colombiano, seleção colombiana sub-20, foi contratado pelo Watford, mas apesar de ter sido contratado pelo Watford, nunca teve muito segmento vestindo a camisa final, acho que nunca jogou com a camisa do Watford. sempre foi emprestado, atuou em clubes menores da Espanha e acabou chegando no Atlético com oportunidade da vida dele. Obviamente ele está em uma vitrine muito maior do que a segunda, terceira, quarta divisão do futebol espanhol, então ele precisa fazer por onde agarrar essa chance, afinal uma vitrine ali, até mesmo para voltar para a seleção, ou para ser utilizado pelo Watford, que a gente sabe que olha para o futebol brasileiro. Acabou de contratar o João Pedro, jogador do Fluminense, e o Alvarado chegou no Atlético não dando uma resposta muito positiva, pelo menos para mim, assim, muita gente do clube que eu converso, que eu conversava na época, falou cara, está chegando no meio campo foda, joga muito, lembra o Bruno Guimarães em alguns aspectos, e eu falei, caralho, talvez tenha chegado o ritmista que faltava para a gente. Mas não foi isso que eu vi, um jogador muito afobado, talvez até pela sede, pela vontade de dar certo, no contexto que a gente já conversou, né, de agarrar oportunidade. Então era muito afobado na marcação, cometi erros bobos, não conseguia dar seguimento às jogadas. O tempo foi passando, foi se mostrando muito mais um segundo volante do que um primeiro volante. Nas partidas que ele, por exemplo, substituiu o Richard, mostrou uma fragilidade defensiva na hora de proteger a defesa ali, que o Richard tem muito isso, né, o Richard em vários momentos é um terceiro zagueiro, mas protege a área muito bem. E contra o Bahia, contra o Corinthians, que o Alvarado acabou jogando como esse camisa 5, não foi tão bem, e para mim, cara, já era carta fora do baralho, assim, não imaginava que o Alvarado pudesse dar uma resposta, pudesse voltar a ser uma boa opção, voltar a cogitar a sua permanência, né, o Atlético pagar pela sua permanência. E ao contrário, o Atlético vem vendo o Alvarado crescendo, vem entendendo que o jogador recebe muito bem essas oportunidades e dá uma resposta muito positiva, qualifica o time de aspirantes com uma peça que ainda é muito nova. Se a gente for parar para pensar, se o Atlético resolver comprar o Alvarado pra H, pra ficar com o Alvarado, é uma peça que tem possibilidade de revenda ainda, afinal, é um jogador sub-23, assim, não sei a idade certa do Alvarado no momento, mas é um jogador que tem toda a capacidade de permanecer, pelo que ele vem apresentando no Campeonato Paranaense, pelo menos já está construindo um bom DVD aí, né. Mas vamos falar um pouquinho da partida, especificamente contra o Paraná do Alvarado. Seguinte, o Alvarado é nosso camisa 5, né, então naturalmente ele vai fazer esse movimento de retorno pra fazer a saída de bola entre os zagueiros. Então, como vocês estão vendo no print aí, não é por acaso que o Alvarado volta pra ter mais gente na saída de bola. É, por um motivo, e o Alvarado é o ponto de conexão entre pelo menos 4 jogadores que fazem a saída de bola apoiada do Atlético. São 2 jogadores que é a base do meio campo que acaba voltando pra receber essa bola e os 2 zagueiros. Então, como vocês estão vendo no print aí, o Alvarado é o ponto central, a engrenagem central. Então ele gera mais linhas de passe. O Atlético, que ano passado tinha muita dificuldade de se encontrar com o do Antônio Oliveira, com o Bruno Lazzarone, é um time que tem mais diálogo, consegue se falar mais, se encontrar dentro de campo. E o Alvarado é uma peça muito importante pra esse movimento, pra essa nova configuração de time mesmo, né. Uma configuração tática, um comportamento, e você tem o Alvarado sendo a peça principal, pelo menos, no time de aspirantes, né. Então, tem qualidade no passe, faz a bola girar de um lado pro outro, até achar um espaço pra dar um passe mais agudo. É um cara que consegue conectar bem, Cauã, Denner, que voltam pra fazer essa saída de bola. Então, é a parte central ali. Caso você não tenha o Alvarado na saída de bola, você perde. Tem capacidade de giro, de girar o jogo, de achar os laterais. Os laterais do Atlético, naturalmente, se mandam, mas são laterais que tem uma capacidade de encontrar espaços. Foi assim, por exemplo, que a gente fez o gol com o Cleiton achando espaço. Então, o Alvarado é um cara que consegue achar os laterais na fatiada, na bola longa. Uma característica que a gente tem, especificamente com o Thiago Helena. Agora a gente tem uma alternativa. Eu revi o jogo pra fazer os vídeos, né, obviamente. E o Alvarado errou uma bola longa. Acertou várias, várias, várias. Então, se a gente for parar pra pensar aí, a gente vai falar daqui a pouquinho disso. É mais uma arma pro time de esperante. No momento de dificuldade criativa, sempre bom você ter alguns pontos de segurança, alguns portos seguros. E essa bola longa do Alvarado é muito importante, como a gente vai ver no lance do gol. A gente já mostrou esse ponto de conexão na saída de bola, que o Alvarado faz muito bem. Mas o lance do gol mostra muito isso. É um gol que é quase por replay do gol contra o Metropolitanos, né. Contra o Metropolitanos foi Thiago Heleno invertendo, o Kelvin fazendo a jogada pela direita e cruzando pro Kaiser completar no segundo pau. Contra o Paraná, Alvarado invertendo, Cleiton fazendo a jogada, Jaderson completando no segundo pau. Então, gol muito parecido. O que mostra também o mérito da nossa comissão técnica em manter um time mais coeso em relação a esperante e o time principal. Então, a gente vê que é realmente um trabalho em conjunto. Acho que o gol é a maior prova disso. Então, mérito pro Clayton, mérito pro Alvarado, que quando foi pra zaga, atuou melhor que no meio campo. Além dessa saída de bola, o Alvarado no segundo tempo, pela expulsão do Halter, virou um zagueiro mesmo. E atuou muito bem porque ele tinha mais espaço criativo. O Alvarado é um cara que consegue ativar muito bem os laterais, como a gente já falou, nas bolas longas. Mas consegue evoluir com a bola. No meio campo, a gente vai ver um print agora, como ele fica cercado entre os dois atacantes e os dois internos do time do Paraná. Esse print é muito significativo. São quatro jogadores em volta do Alvarado, o que mostra que talvez não seja o jogador pra atuar ali. A gente tem um Cauã que pode atuar ali, que é um jogador com mais dinâmica, mais velocidade nos movimentos. Não que seja melhor ou pior, a questão não é essa. A questão é a capacidade de jogar em espaços curtos e o Cauã mostra mais essa capacidade do que o Alvarado. Por exemplo, o Alvarado mostra uma bola longa melhor, apesar do Cauã ter ativado em vários momentos um jogo em profundidade ontem. Então, cada jogador com sua característica e a gente vê um Alvarado tendo essa qualidade de começar as jogadas, essa qualidade da bola longa e, às vezes, até mesmo uma incapacidade de atuar ali no meio campo, por ser um jogador mais lento, mais pesadão, talvez vire uma boa alternativa. O Campeonato Paranense serve pra isso, pra buscar boas alternativas e o Alvarado na zaga surge como uma boa alternativa, como eu já mostrei nesse print aí. Pra terminar, é um jogador que traz mais qualidade, até mesmo na hora de sufocar. O Atlético volta a sufocar seus adversários depois de um 2020, onde conseguiu fazer pouquíssimo isso, que estava muito acostumado em fazer em 2019. Então, empurrar o adversário pra lona, começar a socar, começar a agredir. E você ter mais jogadores no campo de ataque, jogadores que saibam criar, que consigam evoluir junto com o bloco, é muito importante. E como nesse print que vocês estão vendo agora, o Alvarado também auxilia bastante nesse ponto. Mérito pro Alvarado, mais um mérito pro Alvarado, que é um jogador que vem evoluindo, um jogador que vem crescendo. Então, a gente viu algumas movimentações ali. Por que talvez não seja bom pro Alvarado de primeiro volante, porque ele fica cercado? A ajuda que ele faz na saída de bola, criando linhas de passe, criando mais conexões entre meio campo e defesa. É um jogador muito bom na bola longa, é um jogador que consegue evoluir com o bloco. E até mesmo na marcação, que pra muitos é o ponto falho do Alvarado, jogar na última linha é muito interessante. Por quê? Porque você, quando chega na última linha, você já tá com a bola mais dividida com os volantes, você já tá com o seu processo mais evoluído, mas um processo também que às vezes tá mais pressionado, que uma entrada mais forte do Alvarado pode acabar com o lance de ataque a qualquer momento. Obviamente pode ser uma falta ou um pênalti, mas se ele for coeso, coerente, bem treinado, pode ser um zagueiro firme, um zagueiro que tem poder de construção, mas também tem o poder de chegar junto nos atacantes. Afinal, é um cara que tem um corpo, tem um bom porte físico. Então, acho que o jogo contra o Paraná mostrou que o Alvarado tem tudo pra virar um zagueiro. A gente tem uma movimentação no futebol brasileiro muito óbvia de volante virando zagueiro, que foi o Learão e deu muito certo. Então, não acho que a gente não tenha motivos pra ousar, assim. Acho que é mais uma boa oportunidade você ter um cara construtor num setor com menos marcação. O Atlético, em vários momentos da temporada, vai pegar times mais fechadinhos, como foi o caso do Paraná, como foi o caso do Metropolitanos. E essa bola longa vem salvando o Atlético. Obviamente, não é sempre que vai encaixar, mas vem salvando o Atlético. Então, espero que tenham gostado dessa análise, que o Alvarado vem se mostrando mais zagueiro do que primeiro volante. E, por enquanto, vem merecendo ficar. Precisa me conquistar mais ainda, mas vem merecendo ficar. Com a expulsão do Lucas Jal, quem sabe, na próxima partida, uma zaga de Alvarado e o Luan Patrick, me agradaria muito. Muito poder de construção, muita capacidade com a bola. Eu acho que faz bastante sentido. Beleza, rapaziada? Tamo juntando a Ju!